Fala meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Hoje nós teremos aqui no canal mais um vídeo muito bacana, muito especial, contando um pedacinho da história do Brasil através da ótica espírita, da ótica espiritual, um pouquinho dessa história do Brasil contada pelos espíritos. E nós vamos falar aqui então hoje sobre a Princesa Isabel e a sua missão de reencarnar aqui no Brasil, na Terra do Cruzeiro, a missão espiritual de libertar os escravos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pois bem pessoal, nós temos aqui no canal uma playlist muito bacana intitulada A História do Brasil Contada pelos Espíritos e esse aqui é o quarto vídeo da série. Nesses vídeos então eu falo para vocês, eu mostro que o Brasil é um projeto espiritual, um projeto do próprio Cristo, quando ele designou então Ismael para ser o governador espiritual do Brasil da Terra do Cruzeiro. Mostro o diálogo entre Cristo e Ismael quando Cristo escolheu Portugal para ser a nação que iria descobrir as terras que mais tarde seria o Brasil, os portugueses que são a reencarnação dos fenícios e os espíritos que Cristo ordenou que reencarnasse em Portugal para que as tecnologias e o conhecimento necessários fossem adquiridos pela nação para que eles pudessem se lançar ao mar e se tornarem então assim uma grande potência marítima. A questão da escravidão, quando Ismael muito entristecido levou a questão até Cristo, como o nosso mestre escolheu então os portugueses, os africanos e os indígenas para formarem esse tripé que mais tarde dariam origem, dariam início à civilização da nova nação, à civilização brasileira e como muitos portugueses que usaram os nossos irmãos africanos como mão de obra escrava reencarnaram posteriormente justamente como escravos. Eu também mostro como a espiritualidade, esses espíritos comandados por Ismael auxiliaram Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, naquele período da independência do Brasil, da assinatura da nossa primeira constituição, um período muito conturbado e mostro também como Cristo escolheu o espírito de Longinus, o soldado romano que o perfurou com uma lança quando ele estava na cruz, o escolheu para ser o imperador do Brasil durante quase 50 anos, então esse espírito reencarnou como Dom Pedro II. Mostro para vocês o diálogo então entre Cristo e Longinus, um diálogo lindíssimo. E hoje então vamos conhecer a missão espiritual da princesa Isabel, aquela que abriu as portas do cativeiro e libertou então os nossos irmãos escravizados aqui no Brasil. Enfim, uma playlist muito bacana com quatro vídeos até agora, teremos mais vídeos sobre o assunto, uma playlist que eu tenho certeza que você vai gostar muito e o link dela está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E pessoal, muita gente me pergunta sobre a reencarnação passada da princesa Isabel, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, até porque nós não temos uma confirmação sobre isso. Há sim uma suspeita de que ela esteve reencarnada na época de Cristo, mas como o canal Espírita tem um compromisso com a verdade em passar as informações corretas e não com especulações, então eu não vou trazer ainda esse assunto aqui para o canal, tá bom? Mas futuramente, assim que surgirem algumas informações novas, eu trarei sim esse assunto aqui para o canal, então a minha pesquisa continua, quem sabe em um futuro próximo eu posso trazer aqui a confirmação de que a princesa Isabel esteve então reencarnada na época de Cristo e vocês vão se surpreender quem ela foi nessa reencarnação, mas vamos deixar isso para o futuro. Mas enfim pessoal, já há algum tempo Ismael e a sua falange de espíritos superiores e vinham trabalhando incansavelmente para que dois eventos próximos não fossem banhados com sangue de inocentes. Esses eventos eram a abolição da escravatura e a proclamação da república aqui no Brasil, a abolição em 1888 e a proclamação da república em 1889. Antes disso, em 29 de julho de 1846, no palácio de São Cristóvão no Rio de Janeiro, reencarnou então aquele espírito escolhido por Cristo para que através dele a escravidão no Brasil tivesse um fim. E esse espírito reencarnou então como princesa Isabel a Redentora ou princesa Isabel do Brasil. A princesa, apesar de ter recebido uma educação ampla, óbvio, ela nunca foi de fato preparada para assumir o trono para suceder o pai Dom Pedro II. Mas mesmo assim, com o desencarne dos seus dois irmãos, Dom Afonso Pedro e Dom Pedro Afonso, ela se tornou a princesa herdeira do trono brasileiro aos 11 anos de idade. Como era o costume na época, o nosso imperador Dom Pedro II organizou o casamento da filha, da princesa herdeira, procurando seu futuro marido nas casas reais francesas. O escolhido foi o conde Deu, que viveu ao lado da Redentora até a sua morte em 1921. A princesa herdeira sempre buscou o reconhecimento de que estava apta a reinar. Isso aconteceu por três vezes, quando nessas três oportunidades ela foi a regente do trono brasileiro, enquanto o nosso imperador Dom Pedro II saía em viagem. Durante sua primeira regência, no ano de 1871, a princesa Isabel deu o primeiro passo para cumprir, então, a sua missão espiritual de libertar os escravos. Ela assinou a Lei do Ventre Livre, lei que foi promulgada no dia 28 de setembro de 1871, que estabelecia que nenhuma criança nascida de escrava negra seria também escrava. E ela fez isso sempre inspirada por Ismael e sua falange de espíritos superiores. A segunda regência ocorreu entre os anos de 1876 e 1877, período de grande agitação política no país, período onde houve um grande embate entre católicos e maçons, período em que houve uma terrível seca no Nordeste. Para completar, a princesa Isabel ainda sofreu um aborto. A imprensa pegou muito pesado com ela, como era o costume da época, e os seus críticos colocavam em xeque a capacidade que ela tinha de substituir o pai. Sendo assim, ela se recolheu em Petrópolis. E isso aqui é muito interessante, é um fato muito interessante. Os europeus, principalmente, não entendiam como Dom Pedro II não censurava a imprensa, sendo ele o imperador. E a imprensa pegava muito pesado com ele, com a família real como um todo. Mas Dom Pedro II sempre foi contra a censura. Então, após mais algum tempo, chega o momento de libertar os escravos, o momento do cumprimento daquilo que estava estabelecido no plano espiritual. Cristo, então, chama Ismael à sua presença e a ele diz Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Preparas todos os corações a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito e, em breve, teremos a emancipação de todos os que sofrem os duros trabalhos do cativeiro na terra bendita do Brasil. Ismael, então, com messos preparativos e, inspirado pelos mentores espirituais, Dom Pedro II se afasta do trono nos primeiros meses de 1888, quando, mais uma vez, ele sai de viagem. Só uma observação aqui, pessoal. Quer dizer, então, que Dom Pedro II era contra a abolição? De maneira nenhuma. Dom Pedro II era um abolicionista. Todos os escravos que chegavam até ele para o servir, todos eram alforreados, ganhavam a sua liberdade e aqueles que quisessem trabalhar ali próximo ao imperador recebiam um salário. Dom Pedro II era abolicionista. Muitas pessoas, até aqui nos comentários do vídeo sobre Dom Pedro II, aqui na playlist que eu comentei com vocês, dizem que ele manteve a escravidão. Então, como que esse espírito pode ter desempenhado um bom papel? No vídeo lá sobre Dom Pedro II, eu mostro o diálogo entre Cristo e ele, antes dele desencarnar. Então, Cristo diz a ele que a abolição aconteceria no final do reinado dele. Tudo isso já foi programado pelo plano espiritual, tá bom, pessoal? Só para ficar registrado aqui essa parte. Princesa Isabel reencarnou com a missão de libertar os escravos, porque talvez essa missão não pudesse ser executada pelo nosso imperador, pois ele sendo o imperador, provavelmente tal atitude, tal ação dele desencadearia muita revolta daquelas pessoas que eram favoráveis à manutenção da escravidão. Não que não houve revolta com a princesa Isabel, mas talvez essa revolta seria potencializada por ter sido o próprio imperador que libertou os escravos. Mais madura, então, a princesa Isabel começa a sua terceira regência, inspirada por Ismael e os mentores, ela adere de vez às causas abolicionistas. E ela assumindo de vez o seu papel como regente do trono brasileiro, entra em confronto direto com o barão de Cotegipe, que era um ministro escravocrata, que foi obrigado a se demitir do posto quando foi confrontado pela princesa Isabel. Ela estava determinada a abolir a escravidão. E no dia 13 de maio de 1888, ela cumpre a sua missão espiritual, a missão que a trouxe até o nosso planeta através da reencarnação, que a trouxe ao nosso planeta como a princesa Isabel, a princesa do Brasil, e ela assina a Lei Áurea libertando os escravos, libertando o Brasil da escravidão, se tornando princesa Isabel a Redentora. Recentemente foi descoberto um fato pouco conhecido. Logo após a assinatura da Lei Áurea, a princesa Isabel foi até o santuário de Nossa Senhora Aparecida e depositou em sua imagem um bilhete com os seguintes dizeres. Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual a minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. A princesa Isabel adquiriu muitos inimigos por ter libertado os escravos, como já era de se esperar. E meses depois foi formada a Guarda Negra da Redentora. Uma guarda formada por escravos libertos com a intenção de proteger a liberdade recém-adquirida e de garantir a segurança da princesa como um gesto de agradecimento pela libertação. A Lei Áurea tornou insustentável a manutenção da monarquia no Brasil e em 15 de novembro de 1889 a república foi proclamada. Sendo que dois dias depois, princesa Isabel, Dom Pedro II e toda a família imperial foi banida, expulsa do solo sagrado brasileiro, enviada ao exílio na Europa. Envio ao exílio que teve de ser feito de madrugada, porque havia o temor do novo governo republicano de que houvesse uma revolta generalizada pelo banimento da família real brasileira, principalmente pelo banimento de Dom Pedro II do Brasil. Movimentos de resistência a favor da monarquia surgiram, óbvio, e após o desencarne de Dom Pedro II lá no exílio, na Europa, na França, a princesa Isabel foi cogitada a assumir o trono brasileiro caso esses movimentos dessem certo, caso esses movimentos conseguissem restabelecer a monarquia. Ela recusou prontamente, pois ela não queria um derramamento de sangue no Brasil, não queria que o sangue dos brasileiros fosse derramado e em bilhete enviado ao seu último chefe de gabinete, na terceira regência, João Alfredo, ela disse No dia 14 de novembro de 1921, na França, a princesa Isabel, a Redentora, desencarnou aos 75 anos. Seus últimos dias foram dedicados à família e às obras de caridade da Igreja Católica. Um ano depois, em 1922, seu marido, o Conde Deu, também desencarnou. Apenas uma observação, não há nada na literatura espírita que embase a teoria de que Dom Pedro II e princesa Isabel estejam reencarnados nesse momento. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.